Fala o trezeio da putaria, junto com as amiguinha Fala o trezeio da putaria, junto com as amiguinha Quebra, 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 quebra Esse é o Alexandre Borges e esse pitch é o outro bom Quebra, 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 quebra Fazendo a dancinha Ela mostra, ela mostra, ela mostra, ela mostra, ela mostra De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ela joga chope, joga, 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 joga De quatro ela joga chope, joga chope, joga chope Vem mamar, eu pilotando, vem mamar, eu pilotando Vem mamar, eu pilotando, pilotando, pilotando Não tem hora e nem lugar pra você mamar Pra você mamar, pra você mamar Novinha safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha, porque tu não tem lugar Bota vem, bota vem, pode, pode Bota vem, bota vem, pode, pode Bumbum dela batendo no chão 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 O Alexandre Borges, o cara é se distinto Bumbum da banha, 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 banha Acionei o Uber pra reboscar essa gaca Acionei o Uber pra reboscar essa gaca Tô no plantão, mas sei de ódio Ela brota pra usar minha droga Quer fumar da minha maconha Ou quer sentar na minha piroca Eu gosto mais do que lasanha Vocês vocês estão me olhando? Buceta, biceta, 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 biceta accountability Busta, biceta, 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 biceta Busta, biceta, biceta É o DJ NK da Serra, mano Aí, polêmico, problemático e muito avançado É o DJ Guizinho, porra! União dos que cria porra, pega Peral, 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 peral